Com certeza, é uma das ferramentas mais populares do Instagram, sendo quase impossível navegar pelos conteúdos sem encontrar ao menos um influenciador ou empresa utilizando o recurso no aplicativo. E aí, já sabe sobre o que eu estou falando? Sim, são as famosas enquetes do Instagram Story. Pois é, elas são interativas e indispensáveis mecanismos de pesquisa de mercado. Afinal, elas dialogam com o público qualificado, seus seguidores e visitantes. Ficou curioso para entender como isso funciona? Bem, eu me chamo Rainan Pires e no episódio de hoje você irá saber a melhor forma de usar as enquetes do Instagram e gerar muito mais engajamento com elas. Ah, e antes que eu me esqueça, inscreva-se no canal, dê o seu joinha e ative o sininho de notificações para acompanhar todos os conteúdos do canal. Criadas para trazer mais dinâmica à plataforma usada por 17,6% da população mundial, esse recurso é valioso para os negócios, enviar informações dos seguidores para usar na estratégia de criação de conteúdo. Demais, não é? E para quem ainda não sabe o que é uma enquete, saiba que é um sticker interativo que pode ser usado para fazer perguntas para os seus seguidores. Qual o resultado da soma de todos os lados de um dado? Soma aí. Será que ele consegue somar um programa de televisão? Em casa eu acertaria. É. E é possível incluir até 4 opções de respostas que podem ser votadas pelos usuários, além de customizar a cor do sticker. Porra! Tudo isso? O melhor desse recurso é que o administrador da conta pode acompanhar as respostas em tempo real. Além de analisar os votos, é possível ver qual usuário votou em qual opção. Ah, e como os outros formatos de stories, as enquetes e os seus resultados desaparecem após 24 horas. No dia seguinte. Mas por que fazer enquetes no Instagram? Olha só. É através dessa ferramenta que a sua empresa consegue aumentar o engajamento na plataforma, conhecer melhor quais são os interesses e dúvidas da sua audiência, interagir e aproximar-se dos seus usuários e pedir e receber feedbacks dos produtos e serviços da empresa. E depois de todas essas informações, como eu faço para fazer uma enquete no Instagram? É muito simples. Siga o nosso passo a passo. Abra o aplicativo. Após acessar a página inicial, clique sobre a sua imagem de perfil no canto superior esquerdo para criar um novo story. Capture uma foto, escolha uma da sua galeria ou use a opção Criar clicando no ícone para criar um story sobre um fundo colorido. Toque no ícone de Sticker no canto superior direito. Escolha a opção Enquete. Faça a sua pergunta de até 4 opções de resposta. Ao tocar no círculo cromático, é possível trocar a cor do adesivo. Clique em Concluir e por fim em seu story para publicar para todos os seus seguidores. Simples, não é? Certamente que sim. Ah, também é possível compartilhar o conteúdo apenas com os amigos próximos ou enviá-lo por mensagem direta para um ou mais contato. E o caminho para criar uma enquete no Direct é parecido com as etapas de criação da enquete para os seguidores nos Storms. A diferença é que, em vez de publicar para todos, você deve clicar na seta que aparece no canto inferior direito da tela, depois em Enviar por mensagem e escolher um ou mais amigos para quem enviar. Pronto, agora você pode dizer que sabe realizar o processo. Não! Ah, o recomendado é que a sua pergunta não seja muito longa, já que a rede social é bastante visual. Então, seja objetivo, claro e interativo. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento, que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim se comprar alimento. Além disso, lembre-se que você pode compor a sua peça, sua enquete. Utilize recursos externos, como fotos ou imagens personalizadas, vídeos, filtros, emojis, desenho livre, numerangues e muito mais. Use e abuse da sua criatividade. Quando sua enquete estiver pronta, basta publicá-la. 4 com mais 5, 4 mais 5. 24. Acertou, miserável. E como eu faço para acompanhar os resultados de uma enquete do Instagram? Bem, basta abrir o story, o que pode ser feito por meio da página inicial, clicando na sua foto de perfil no canto superior esquerdo. Ao abrir a imagem, já é possível visualizar os resultados em porcentagem. Arrastando para cima, dá para ver, além de quem viu o conteúdo, quem votou e em qual opção votou. Na mesma página, há ainda a opção de compartilhar um story com os resultados. Muito empolgante, certo? E, por fim, a cereja do bolo. Como o recurso da enquete pode me ajudar? Poxa, é muito simples. É... 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 Mais ou menos... Mais ou menos... Mais ou menos... Elas são de fácil criação e podem ser publicadas em instantes. Além disso, quando um usuário observa uma enquete no Instagram, a resposta é quase... Quase imediata. Isso porque elas atingem os usuários em um momento de descontração, quando estão navegando relaxadamente pelo aplicativo. É dessa forma que as enquetes estimulam o encaixamento do seu perfil através unicamente das interações que você estabelece com o seu público. Ah, e para não faltar de jeito nenhum, vamos compartilhar duas ideias de enquetes para você usar na sua estratégia de criação de conteúdo. Vamos lá? Uma letra por cem reais. Letra zero. A primeira sugestão é para você que está interessado em conhecer um pouco mais sobre o seu público, a fim de otimizar suas estratégias para todos os canais de comunicação, redes sociais, blog, website e outros. Para isso, faça perguntas como com o que você precisa de mais ajuda? Ou você gostaria de mais informações sobre... Faça essas duas perguntas e coloque duas ou mais opções de resposta. E a partir dos votos, é possível produzir conteúdos que atendem às necessidades mais latentes dos seus seguidores. A segunda sugestão é criar um quiz para aproximar os seguidores da sua marca. A melhor forma é criando perguntas fáceis de responder que contribuam com o engajamento. Mas, às vezes, um quiz que faça o usuário pensar um pouco pode fazer com que ele pare de rolar os stories e preste atenção no seu conteúdo. Você pode, por exemplo, fazer um quiz com curiosidade sobre a sua marca, aproximando-a dos seguidores. Em uma tela está a enquete. Na seguinte, a resposta certa com uma breve explicação. Ah, e com todo esse arsenal de informações, você já está apto para usufruir desta ferramenta poderosíssima do Instagram. Demais, não é? E para completar esse assunto, já abordamos em outro episódio a melhor maneira de impulsionar uma publicação no Instagram. Ficou animado? Não deixe de assistir. É só clicar no card acima. Certamente que sim. Se você tem alguma dúvida sobre o processo de criação das enquetes ou queira compartilhar alguma sugestão de perguntas e respostas para inserir nessa ferramenta, deixe um comentário aqui neste vídeo. Ah, e para você que quer se manter bem informado sobre vendas e atendimento, no blog da Poli você encontra inúmeros artigos que com certeza vão ajudar a sua empresa a vender muito mais pela internet. O link está na descrição. Não deixe de nos fazer uma visita. Galera, por hoje é isso. Para mais conteúdos com muito conhecimento, dicas de venda na internet, atendimento e inovação, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder mais nada. Tchau!